Estás a ficar grandinho O João convidou a família do Ruka para uma visita ao rancho. O Ruka gostava do som das campainhas quando os cavalos se mexiam. Olha, as árvores têm baldos. É verdade. Vamos lá ver o que é. Por aqui. O que é que está aqui? É água? Parece água, mas é a ceiva que vem de dentro deste carvalho silvestre. Vês? Sai daqui. O Ruka estava admirado. Nunca tinha visto ceiva. Queres provar? Eu também. Podemos fazer coisas ótimas desta ceiva. O quê? Toda a espécie de lambarizes. Xarope de ceiva. Açúcar de ceiva. Ah, e manteiga de ceiva. Primeiro precisamos de recolher ceiva. Quero ajudar. Está bem, companheiro. Podes levar isto para o ternó? Posso fazer isso? Claro. Toma lá. Bom trabalho. Agora vamos levar a ceiva para a cabana do açúcar e transformá-la em xarope. Olha para isto. Transformou-se em xarope de ceiva. Uau! O Ruka nem acreditava. A ceiva aguada da árvore tinha-se tornado num xarope espesso. Posso provar? Neste momento está quente demais. Além disso, preciso de fervê-lo um pouco mais, para uma surpresa. Preciso mesmo de ajuda lá fora, para a mesa especial. Sim, senhor. Vamos a isso. Eu também. Rosita também. Neve. Está ótimo, Ruka. Vamos ter isto pronto num instante. Já está plano e liso. Perfeito. Mantenham-se afastados. Isto está muito quente. Porquê é que estás a despejar isso na neve? A neve arrefece-a depressa. É a minha guloseima preferida. Ceiva tofada. Prova, companheiro. Hum! A melhor ceiva de tofada que eu já provei. É a minha vez. Rosita também. Hum! Isto é mesmo fantástico. Precisas de ajuda, Ruka? O Ruka estava determinado a servir sozinho. Estava morto por provar. Que bom! Que bom! Não! Obrigado.